Olá, eu sou o Marcelo Tobias, seja bem-vindo para mais um vídeo de ovo de Páscoa. Que esse ano vai ter um monte de vídeo de ovo de Páscoa. Essa é a dancinha, gente. Aqui, ó. Vem na coreografia. Vocês não conseguem, né? Vocês tão com dificuldade, né? É... pô, Vitor. Agora? Peguei, pô. Pô, pelo amor de Deus. Ah, cheguei no final, aí tu parou. Galera, é o seguinte. Gente, por enquanto a gente só foi na Cacau Show, então não fiquem pensando que a gente tá aqui priorizando uma marca. Já já vão ter vídeos de outras marcas. Uma marca. Que é mais 18 desse, né? É, a gente agora vai fazer o seguinte. A gente fez o vídeo dos produtos fofos da Cacau Show, que a gente avaliou os Ursinhos Carinhosos, o Snoopy, o Garfield. Se você não viu, você clica aqui embaixo na descrição que vai ter pra você ver. E agora a gente vai analisar sabor, porque a gente vai provar a linha premium da Cacau Show. Ou seja, os ovos que são assim... Mas tem brinquedo? Eu acho que não. Ah, então a linha premium, né? A linha premium tem brinquedo. Por quê? Porque o mais importante da Páscoa é o brinquedo. Brinquedo. Mas essa é pra quem é amante de verdade de chocolate, a gente vai ter os produtos realmente essenciais ao sabor. Brinquedo. Não tem brinquedo! Calma, cara. Se inscreve. Deixa seu like, mas se inscreve no canal que a parte mais importante de todas é você se inscrever no canal. E seja membro da NetoLab pra você ver os conteúdos exclusivos na aba assinatura. Marcini, pode trazer o primeiro. Temos aqui, olha só, que coisa linda aqui na câmera de cima, olha. Uma caixa. Dreams, chocolates. Chocolate não, sete chocolates. Sete chocolates. Esse é um ovo especial pra quem ama todo tipo de chocolate. São sete motivos diferentes pra se apaixonar. Meu Deus do céu. É tipo quatro queijos, só que de chocolate e sete. Sete queijos. É verdade. É de sete chocolates. Olha, tá de parabéns. Vamos para o preço? Esse aí custou... ah, chuvei vocês. Pô, cara, sei lá, 129,90. Duzentos e noventa. Ué, é premium, pô? Ah, cento e trin... não, não, centa não. 109,99. Que isso, moleque, caraca. Eu fui pra meus panetones ano passado. 109,99. Eu só não sei como é que abre, achei. Era só puxar. Era só puxar mesmo. É, eu... eu... Não, oito segundos, nada. Oito milésio. Ó, a embalagem dentro, ela vem com... tá vendo? Com uma estrutura pra você... se você abrir assim, ó. Você vê que você tem uma estrutura de proteção ovípara pra poder trazer a fragilidade do ovo intacta. Dá até pra entregar de moto. Isso aqui parece, sabe o quê? Aqueles trabalhos de escola que você precisa fazer pra jogar um ovo de uma certa altura, ele não pode quebrar. Aí você tem que montar um dispositivo. Esse aqui é interessante, ó. E ficou, tá? É, ficou. Não vai quebrar. Muito melhor que o do Truque Bruns lá. Impressionante, ó, ó. E não quebrou mesmo. E não quebrou. Então respeita aí. Primeiro ponto pra Cacau Show. Critérios aleatórios, né, mas... Muito aleatórios. Mas aí, tem um critério pra ovo que é fundamental. Ovo quebrado, vocês sabem que não é um bom presente. Quando o ovo vem quebrado pra uma criança, por exemplo, ela vai ficar muito triste. Ah, tá. Frustra. Frustra demais. E não muda nada, o chocolate continua intacto dentro. Só que ele tá quebrado. Porque não... já dá pra ver o presente. Não, amigo, é só porque tá quebrado mesmo. Porque tá quebrado mesmo. Então vamo descobrir como que é esse ovo aqui, porque que ele custa 109 reais. Ele é pesado, tá? Deu pra ver ele, ó... É, ele tem... É, amigos. Ele tem um peso, ele tem uma... Peraí, amigo, não. Deixa aqui embaixo. Isso eu não come, não. Amigo. É comestível também, cara. Precisa põe... ah, amigo. Ok. Ué. Eu achei que ele fosse ser recheadão, ele é... Eu achei que ele fosse bló. Mas eu prefiro assim. Mas ele é recheado, só não exagerar. É, isso, tá vendo? Ele é gordo. É, isso, tá vendo? Ele é gordo. Isso, ele é gordo. É. Então... Ou mais assim. Olha ele, ele tem recheio. Como ele é só um pouco recheado, é absurdamente, cabia o brinquedo, tá? Cabia o brinquedo. Cabia, 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 cabia. Um quebra-cabeça. Esse aqui é ovo pra adulto, Marcel. Não, é quebra-cabeça é brincadeira, é que eu era frustrado quando vinha um desgraça. Com certeza. Ah! Pega aí, cara. Hum, gostosão, é. Nossa Senhora. É muito do gosto da pessoa. Esse aqui, ele tem vários gostos diferentes. Então, pra quem não curte mistura, a Juliana é uma, não curte mistura. Ela, tipo, ela come pão com requeijão. Ela não bota queijo. Que isso? Ela não gosta de misturar sabor. O arroz com feijão, mas ela não bota na mesma garfada a carne. Quê? É, ela me... ela não é de misturar, entendeu? Não mistura estrela no arroz com feijão. Tem gente que é assim. Eu gosto da mistura de sabores, então me agradou. Se você não gosta de mistura, não vai te agradar. Como eu não sou minimamente capaz de reconhecer a diferença, eu sinto só uma grande coisa na boca. Essa quase é mais aqui na minha cabeça. O que que você achou? Assim, tá bom, gostei. É meio... é trufado, é tipo isso? Tem uma parada meio... Não sei. Não sabe não. Esse não sabe não dele foi bom, cara. Ele não sabe. Não sabe não. Não sabe não. Hum. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Só o chocolatinho aqui... hum. Nossa senhora, é muito bom. E aí? Caraca, Vitor. Peguei um pedacinho só, cara. O Vitor tá no quarto ovo do mesmo. De onde saiu o resto? Eu gostei desse aqui porque tá chocolate preto. Sim, mas tu não gosta do branco, não? Eu gosto, mas... bom, um pouco mais amargo. Aparentemente, além da Alvonics eu não enxergo, né? Porque eu não tinha visto que tinha esse recheio de chocolatinho. Ah não, é amargo, não gostei não. Ah, eu prefiro amargo. Amargou mais, aqui. Eu gosto mais amargo. Quer provar? Porque eu não gosto dele mais amargo, não? Amargou mais ali, então amargo eu pularia. Amargou, Rob, não sei o que é a palavra. Nossa senhora, essa palavra. Olha, vale R$109,90? Não. Não? Não. Mas aí a gente tem que pensar... Olha só, mas você pre... Sério? Vocês precisam lembrar que os ovos de Páscoa esse ano, mano, estão muito caros. É, não que não estivessem nos últimos 18 anos, né? Sim, mas assim, R$109,90 nós não estamos distante demais de um ovo, sei lá, talento, entendeu? Que é um ovo tradicional. Não estamos distante demais de um ovo do Bis, por exemplo. Preço do ovo do Ludovico. É isso. É, o preço do ovo do Ludovico do outro vídeo. Pô, que isso, cara. É. Ludovico, também conhecido como Claudete. Bom, eu acho que vale se você tem grana. Uhum. Não vale juntar dinheiro pra comprar esse ovo, mas vale se você tem cash, entendeu? É, é esse o precede. A gente tem notas aqui, que é o... Mano, vale a pena juntar dinheiro pra comprar. Tá ligado? Olha que nota grande, mano. É. É uma nota, vale a pena se tiver... vale a pena juntar dinheiro pra comprar. É uma nota. O outro, vale a pena só se tu tiver dinheiro. A outra nota, não vale a pena. E acho que acabou aí nas notas. Não vale a pena se você estiver recebendo pra isso. Vale a pena ver de novo. É, lembrando que a gente não está recebendo nada. Esses ovos foram comprados e a Cacau Show não patrocina esses vídeos. Então, a gente vai ser sincero aqui. Próximo, olha só. Gourmet, ovo de corte, tá? Parece até uma carne, né? Parece, é. Que que é um ovo de corte? É um ovo que vem pela metade? É aquele ovo que ele é só metade, mas ele é inteiro. Ah, isso aí me deixa bolado. É. Por quê? Por que você tá comprando menos ovo e tá ficando mais caro? Meu filho, mas ele é inteiro, ele não é oco. E a surpresa? Que surpresa, cara. Ele falou do outro, do outro outro. Ah! Aí esse é ruim. É isso, cara. Esse é o... Ah, tá. Esse é o problema. Não dá nem poder... Ah! Faz de novo porque não estourou, vai, vai, vai. Não, mas sem aparecer no vídeo, vai, vai. Só, estoura ele legal. Boa. Ok, isso entrou no vídeo. Isso entrou de fato no vídeo. Ah, isso entrou no vídeo e nesse momento continua me com o Victor no CTI. Amigo, o detalhe foi que a primeira porrada pegou no meu dedo quebrado. Ah, mentira, foi mal, cara. Eu tenho esse dedo indicador aqui que quebrou e eu nunca fiz fisioterapia. Então ele até hoje, ele dói. Ah, eu quebrei o dedo no seu aniversário com ele. Sério? E o ovo continuou intacto. Eu nunca mais vou quebrar um ovo na minha vida. Olha, a Cacau Show está de parabéns para a parte não quebrar ovos. O Victor acabou de dar duas porradas muito violentas no ovo. No ovo. Acha que ele quebrou os ovos, né, pela pose que ele tá vendo. Eu quero ver o sabor aqui, são 350g recheio de chocolate e nozes. Ó, uma boa referência, é, nos ovos comuns era 160g. Tá aí, ó, mais que o dobro. É, oi. Esse aqui tem mais que o dobro dos ovos que a gente avaliou antes. Não, olha, machucou um pouquinho aqui só, o ovo continua inalterado. Nada aconteceu. E a sua mão, amigo, tá bem? Não. Não dá pra continuar a gravar? Não dá, cara, vou ter que ir embora. Não tá ligado, tá ligado. Fiz pelo espetáculo, pô, sou ó. Tá certo, cara. Denzel Washington que me aguarde. O Victor cismou que ele é o Denzel Washington. E o Gilberto Gil. E o Gilberto Gil, é. E Hamilton. Aí, olha, olha isso. Ah, é, é besuntado, tá? Vem ali, potentoso. Isso aqui é um cimento, isso aqui, isso aqui levanta prédio, tá? Dá com a cara boa, tá por isso que também... É por isso que o Victor não conseguiu destruir, querido. Dá com a mão ali, ó. Isso aqui faz coluna de edifício. Isso é um concreto. Agora, bonito e cheiroso. Que foi? Parece que eu tô me descrevendo, né? Que isso, Denzel Washington. Depois fala de mim. Esse aqui é o ruim, né? A gente não sabe que famoso que é cheiroso, né? Esse é um problema ainda da tecnologia ainda. Felipe, né? Eu sei que o Ashton Kutcher não deve ser. Por quê? Ele não toma banho. Não gosta de banho? Nem a Mila Kunis, mulher dele. Você pegou mesmo. Aí, pra quem gosta de nozes... Segue o canal. Não, 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 não. Se inscreve. Se inscreve. Desculpa. Ah, nozes é nóis, né? O Lento. Pra quem gosta de nozes é um prataço. Hum, não gostei não. Eu não sou muito fã de nozes. Eu adoro nozes. Eu achei um pouco nozeiro demais. Hum, pô. Me de... me trouxe tons de café. Tá lembrando café mesmo. Cara, a mim também, mas eu nunca sei, né? Me trouxe tons de café de arroz e negócio. Qual o valor? Hum. 80? Ah, bem de boa, tá. Felipe tá falando que ovo de Páscoa de 80 reais é de boa. Um ovo gourmet, pra quem é apaixonado por nozes. Tu é apaixonado por nozes, tu vai lá na Garota, qual ovo que cê vai comprar? Gourmet. Vai ter o talento, eu acho que tem, é o talento. Vai ter mesmo, é. É o talento. Acho que é só isso. Existe mundi, não existe, né? De ovo. Então assim... Pô, o mundi é maneiro. Porque o mundi era bem gostoso, é. Não, pra quem gosta de nozes isso aqui é céu. Eu não gosto. Inclusive tem um que a gente tem que comprar, que é garoto. Caribe, garoto. É óbvio que a gente tem que... Eu estou desesperado pelo ovo caribe, tá? Nota pra esse último, 80 reais. E aí? Negativo porque não deu pra quebrar. Não, não, é verdade. Ah, eu achei bem honesto considerando ali a categoria ovos gourmet. Pra mim vale a pena, se você gosta de nozes, é um bom presente. Tipo, caraca, meu pai ama chocolate com nozes. Esse é o presente, isso é da Praia de Páscoa, é muito bom. Mas eu não gostei. Seu pai recebendo 122 ovos. É muito bom, mas eu não gostei, porque eu não sou fã de nozes. É que você não gostou, pô. Quase! Esse é meu preferido. Esse é o preferido do Passini. Isso não interessa pra gente. É, isso aí a gente tá cagando. Calmação irrelevante. É, mil folhas. A gente provou esse ano passado, não provou? Provou, provou. Será que foi esse aqui, da Cacau Show? Não lembro. Ai, eu já não lembro. Mil folhas. Caixa linda, né? Bonita, parece da Playboy. Bom ponto, amigo. Parece, não, parece, parece. Dá uma tiradinha. Dá uma tiradinha. Parece, parece, parece. Mais uma vez, mais uma vez. Ah, porque tem um coelho. É, talvez seja o tema Páscoa, né? Pode ser uma coincidência. Coelho, é, o coelho faz ser da Playboy. Ó, já perdeu o ponto. Eu tava crente que eu ia tirar o laço, tá ligado? Mas isso é o coelho inteiro. Se a pessoa tem dificuldade de tirar o laço, dane-se. Exato. Não vai passar por meio. Ó, mais uma vez, a prova de... né, a prova de proteção. E temos aqui... Uebo, uebo, uebo. Opa, 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 vamo lá. Mil folhas, ó. Cara, eu gosto muito quando o ovo, ele é assim, ele é liso. Ele não suja a mão, ele não te deixa todo cagado. Ele simplesmente tá ali fazendo a sua presença. Qual é o valor desse ovo, Pacini? É R$95,00. Esse é R$95,00? Mas a gente não provou ainda, mas tem um porém já. Assim, é bom que o ovo é bonito, né, cara. Esse é um ovo puro ali, não tem... tá faltando ali o empratamento, né. Acho que eu errei, hein. Acho que eu cometi um equívoco, hein. Um equívoco? Ah, isso é absurdo. Nossa, vamo lá, pergunta boçal aqui, hein. Que demônios é mil folhas? Tem uma folha. Ok. Duas folhas. Mas tem a segunda folha. Aham. Terceira. Ah, ok. Quarta. Quinta. Sexta. Sexta. Depois do oitocentos e quatorze, tem qual. Oitocentos e... Putz, eu errei, deixa eu começar de novo. Vamo lá. Peguei uma folha. Irmão, isso aqui é divino. R$95,00 tá muito bom. Muito bom. Entre tu dar R$70,00 no ovo tradicional e R$95,00 nesse, eu falaria pra dar R$95,00 nesse, se tu tiver condição. Tá maluco. Achei enjoativo. É bom mesmo. Tá recebendo mesmo, não dá pra falar, né. É lá do bonde quando não tem público. Não tem pro patrocínio, né. Achei um pouquinho enjoativo isso aí. Aí, eu comeria ele inteiro. Talvez seja o fato que eu já comi quatorze ovos, né. Tô enjoado de ovos em geral, né. Aparentemente o Felipe gostou mesmo. Gostou mesmo. Eu acho que esse é o meu ovo favorito da Cacau Show. Verdade, né, a gente falou f*** pra essa informação pro Pacini. O Pacini que ele falou que era o favorito. E agora eu tô repetindo. E você repetou. Por que você está todo cagado? É muito bom. Aparentemente a pessoa que senta à direita se caga. É Bruno, é Vitor. Bom, tira da minha frente, pelo amor de Deus. Pra mim a nota é máxima. Máxima. Eu fui coerente, né. Pacini gostou, eu odiei. Muito bom. Marcelo é inacreditável. O paladar desse moleque está queimado. Queimado. Que passou alguma água viva nessa língua. Eles vão descobrir que isso aqui é a evolução da humanidade, cara. Ah não. É ele. Oi, pois não. Eu sou hater de pistache. Eu também. Tu também é? Marcela também é hater de pistache. E ela advoga que é sabor de velho. Mas é. Só velho gosta. Não é. Muita, muito jovem agora entrou na moda. Tá na moda, pô. Virou moda gostar de pistache. Eu acho sabor vovó. Mas... Vovovô é pastas ao rum. Também. Que é muito bom, inclusive. Sabor vovó é ameixa seca. Aquela ameixa seca que você bota em cima do flan. Ai ai. Saudade de ter uma vovó aqui, inclusive. Amei esse... Eu odeio essa vovó. Ah, essa vovó é maneiro. Isso. Ovo de pistache. Esse também é um dispositivo de segurança. Quanto é esse? Ué, é tão bonito. Olha só essa caixa. A caixa é muito bonita. Quanto você daria no ovo de pistache? É, 40 reais pra dar de presente. Mentira, assim. Pra dar de presente pra alguém que é muito fã de ovo de pistache. Acho que o mesmo preço do outro, 95. 139. Aí, ó. É a moda. É a moda. Ou pistache deve ser mais caro também. Pode ser. Ingrediente pistache. Qual foi a última vez que você encontrou um pé de pistache? 1948, depois da guerra. Andando pela Alemanha, destruída. Eu encontrei um pé de pistache. Menos saudade. Era verde. Eu faço a mais puta ideia de onde dá pistache. Da planta. Na árvore. Porra. Vitor, agora, será? Às vezes é no chão. Sei de mais nada, cara. Pisando em pistaches. Poxa, que eu vi uma morangueira, eu falei, eu desisto de tentar entender a natureza. Pra mim, morango dava em árvore, pô. Pra mim, dava em árvore. Não é? Tenta uma árvore com um monte de morango pendurado. Não, morango dá tudo no chão. No chão, pô. Que troço esquisito. O do pistache, realmente, cara, o meu paladar. E aí, gente, eu vou te falar, tem muito fator genético envolvido, tá? Então não critique alguém por não sentir o mesmo sabor que você. A genética interfere. Ah não, a menos que alguém seja o Marcel, porque aí você tem uma brincadeira. A genética dele, onde tinha que ter vindo o paladar, veio a audição. Ele não tem a mínima ideia do que ele tá sentindo. É exatamente isso. Eu tô comendo, eu tô vindo... Isso, ele escuta o teu sabor. Escuta. Vamo lá, amigos. Pistachinho, pistachinho. Mas é isso. Pistachinho. Soltou o meio aí, né. Pô, cara, isso aqui parece uma criança igual um fogo aqui dentro, cara. É muito pistache, é muito recheio. Tem cheiro de pistache, meu. Por que que cês matam chocolate assim? Acabei de falar pra não criticar o gosto dos outros. Não critico o gosto dos outros, cara. É bom, mas assim, entrou numa moda que não é justificável. É sim. É só gostosinho. É, sim. É justificável sim. Pra galera, isso aqui... Mas é porque as pessoas começam a cismar com sabores. Na época era Ninho, aí Nutella... Teve a época da... aquele bagulho mexicano, aquela palheta mexicana. Aí todo mundo decidiu. Amamos palheta mexicana. Aí de repente todo mundo decidiu. Não gostamos mais de palheta mexicana. Acabou, não tem mais. Foi a mesma coisa com Yogo Berry. Também. Brasil inteiro. Amamos Yogo Berry. Passou seis meses. Odiamos Yogo Berry. Faliu tudo. Bom, pra mim, de novo. Ah, eu tenho um amigo, um parente que é apaixonado por chocolate pistache. Beleza. Vai valer a pena pra você. Agora, 130 quanto? 130 reais? Não, tá maluco. Meu voto é não. Vocês. Meu voto é talvez. Talvez. Meu voto é talvez, é. Chegamos no crème brûlée. Crème brûlée. Uma sobremesa francesa. Crème do burlo. O Isaac veio com a proteção. A proteção é muito boa. Tô atento, tô atento. Tô aí, moleque. Eu não entendo esse fascínio com pistache mesmo, não, cara. Tanta coisa boa no mundo pra pessoas gostarem. E essas mesmas pessoas são haters do Caribe. E ai, chocolate com banana. Uh, que nojo. Uh, é horrível. E tu gosta de pistache. Chocolate branco não é chocolate? Não, mas é que chocolate branco é menos chocolate mesmo. É um pouco menos chocolate, é. Não começa também não com esse papo de chocolate branco. Não é chocolate que se irrita. É ou não é? É chocolate, sim. Ah, tá, porra. Os chefes já falaram, já tem vídeo de chefes explicando isso. Tipo, vai ser chato assim no inferno. Por favor. Ah, essa é a explicação. Realmente, é quem sou eu pra... Mas que que é o creme leveur? O creme leveur é creme brulé, amigo. É gordura. É... é uma sobremesa francesa. Agora se vai perguntar do que que é, eu não faço ideia. Hmmmm. Tem um crocante aqui dentro que me fez ir no céu e voltar rapidinho. Esse é o... esse é o melhor pra mim. Não, pra mim o melhor continua sendo o Mil Folhas, mas esse aqui é brincadeira. 95. 95, com o mesmo preço do Mil Folhas. Creme brulé, tá aprovado. Tem que ter um paladar um pouco mais flu flu. Você vai receber um creme brulé, você vai tipo... Ele não é exótico, ele é só sofisticado demais assim. Existem quatro alimentos pra mim no mundo. Hmmmm. Quais? Creme brulé? Um miojo da Mônica? Boa. Gostou, hein, amigo? Não, gostei mais do Sete Folhas. Tu comeu quase tudo? Pior assim só, cara. Tu gostou do Sete Folhas? Uhum. Mil Folhas. Ah, tá. Aí ele gostou de um pedaço, ó. Esse aqui, pra mim, aprovadíssimo. Muito aprovado. Até agora só o que eu rejeitei mesmo foi o pistache. Porque realmente... e eu acho que eu vou rejeitar o próximo. Ah não, o de nozes também, né. Falei só pra quem gosta de nozes. Esse aqui é o maracujá da Cacau Show. E eu tenho um problema, eu não gosto de doce de limão e maracujá. Por quê? Porque não... quando eu boto na minha boquinha, ela não fica felizinha. Tipo, torta de limão. Não, você tem que experimentar a torta de limão da minha mãe, que vai ser... vai mudar a tua vida. Aí eu como... E o torta de maracujá? Mousse de maracujá. Mas tu gosta de maracujá do negócio em si? Eu gosto de suco de maracujá, eu gosto. Eu gostava de maracujá com açúcar. A fruta mesmo? Mas não gosto de doce que mistura limão e maracujá com doce. Tá faltando a semente. Pode ser. Mas ó, caixa bonitaça, linda demais, tá? Qual é o valor desse, Pacine? 95 reais. Também 95. Então só o pistache mesmo que... que é pra rico, né. Maracujá. Preparado, amigo? Vamo lá, é agora, hein. Ai! Isso é duro pra caramba também, cara. Eu não sou feliz hoje. Agora ele lançou, foi quase... grande dragão branco ali agora, tá? Dessa vez funcionou, né. Ah, mais ou menos, cara. Bem, esse é o do Vitor, né. Caraca, mó cheirão de maracujá, mané. É, achei que fosse ser mais. Cheira só. Nossa, parece ter um pé de maracujá aqui dentro. Vamo lá, prova aí, amigo. Eu esperava que fosse ser mais amarelinho. É, tá meio branquinho, né. Amigo, sua mão tá torta. A flor dele tá vermelha demais. De maracujá. É, não gostei não. Parece bala. Tem um negócio, né, ali, né. Mas pode ser eu. O que que cê achou? É, achei enjoativo demais. É? Não comi um tantinho de nada. Nesse momento, os amantes de chocolate com maracujá estão xingando a gente de tudo. Essas oito pessoas ali, ó. Tão... empolvorosa. Desculpa, cacau-choa. Realmente, a gente é muito sincero aqui. Não me agrada o paladar. E não agradou dos meus amigos também. Então o ovo de maracujá pra gente não tá recomendado. Se você é muito fã, vai na fé, irmão. Tem 95 pila aí, tu pode dar uma experimentada. Tá doendo essa mão, amigo? Tá mesmo? Vamo botar um gelo nessa mão aí. Tu dá um beijinho. Hum, tá bom, amigo. E você? Não, tá maluco, pô. É, 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 é. Ter um amigo. A vida é tão bom, ter amigo. O quê? Ter um beijinho na mão. Não, foi. Tu não ouviu, não? Soltou um peido. Deu pra ouvir na Suécia. Eu tava esperando essa gritaria, pra poder eu soltar e ele veio e me entrega. Se inscreve e deixa o like, porque vão ter mais vídeos aqui de ovos de Páscoa, tá bom? Deixa seu like, comenta no vídeo, manda pra um amigo. E eu vejo vocês amanhã, 10 horas da manhã. Valeu, galera. Beijo. Tchau! Tá rimiquinha, cara. Pô, pendão. Pô, achei que tu não ouviu, cara.